Música Música Com força dela! Música 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 Tchau, tchau, tchau Que difícil puxuzo do mês Mas eu já mandei o meu camancho Eu ouço antivo-filá, byando com o Chega a sua mensagem, chega no nosso Dono, 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 dono Vê, 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 vê Tira, 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 tira Tira, 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 tira Vamos lá, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira